Olá pessoal, tudo bem com você? Como que você tá aí meu cara? Eu tô aqui hoje pra uma dica de Excel que pode te ajudar aí nas planilhas com datas e aqueles fim de meses. Como que você descobre o fim do mês no Excel? Fim do mês? Isso mesmo, eu vou te mostrar como que você descobre o último dia do mês no Excel. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Além do que, eu sou especialista em Excel. Você quer aprender Excel de verdade? É muito simples. O link tá na descrição. www.cursodexcelonline.com Bom, vou ficando por aqui? Não, vamos lá. Planilha na tela meu cara, vamos lá. Olha só pessoal, a gente vai falar de último dia do mês e dia da semana no Excel, ok? São dois assuntos que eu vou trazer pra você aqui. Olha que interessante, você tem aqui 1 do 1 de 2019, você quer saber o que dia da semana é. Uma das formas de você saber qual dia da semana é, qual que é? Se você colocar igual, texto, abre o parênteses, vem aqui na data, ponto e vírgula, abre aspas, ddd, 3ds. O que ele vai fazer? Vai colocar o dia da semana abreviado. Se você colocasse aqui, 4 letras d's, o que ele faria? Colocaria por extenso. Assim, se eu clicar agora aqui no cantinho dele, vamos pegar aqui, clicar duas vezes, ele vai colocar lá, terça, sexta, sexta-feira, segunda, quarta, sábado, segunda-feira, simples assim. Agora, por exemplo, você quer saber o último dia do mês, ok? Como que você saberia o último dia do mês? Existe uma função chamada igual, fim, mês. Assim, ó, fim, mês. Você vai pegar a data inicial, ok? Ponto e vírgula, ele vai colocar zero no fim. Ao dar o enter, ó, ele vai colocar esse número aqui, ó. Aí esse número que ele vai colocar, você passa ele aqui, ó, pra data, ó. Data abreviada. Se eu clicar duas vezes, ele vai preencher todo mundo. Então a função fim mês vai te trazer o último dia do mês. Bom, mostrei o dia da semana e o último dia do mês, como que você consegue trazer. Antes de eu continuar, eu tenho um convite pra você. O convite é muito simples. Aqui embaixo tem o botãozinho de inscreva-se. Que tal você clicar no botãozinho de inscreva-se, se inscrever aqui no canal? Isso mesmo. Todo dia tem uma dica nova de Excel. Pra você ficar ligado nas dicas, é muito simples também. Clica no sininho. Ao clicar no sininho, você será notificado por e-mail, no teu celular, que você tem hoje um vídeo novo pra você aí. Tá bom? Vamos lá, ó. Outra dica que eu posso dar pra você aqui, ó. Dia da semana, eu vou colocar igual e vou clicar aqui, ó, na data. Vou dar um enter, ó. Ficou assim, não ficou? Vou clicar duas vezes. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar Ctrl 1 no teclado, onde eu vou para o formatar células. Aqui você vem no personalizado, apaga aqui e coloca, ó. Quatro letras Ds. Assim. Colocou? Dá o OK. Olha o que ele faz. Também coloca o dia da semana. Essas são dicas que eu tô trazendo pra vocês aqui. Tá bom? Uma outra forma interessante de você colocar o último dia do mês, pessoal, seria aquilo. Você digitar aqui, ó, 31 do 1 de 2019. Ok? Porém, você quando clicar aqui, ó, no cantinho e arrastar, ó. Olha só. Arrastar aqui mais um, ó. Ele vai ter lá aquela alcinha, aquela caixinha aqui, né, ó. Opções de auto-preenchimento. Quando clicar nele, você tem que, ó, preencher, ó, meses, dias, a semana. Vou colocar, ó. Preencher. Cadê, ó? Meses. Olha só o que ele fez. Ele preencheu os meses pra gente. Trazendo pra nós a informação de quando que é o último dia do mês. Então, você pode utilizar uma função, como você pode utilizar um recurso do Excel pra você chegar no mesmo resultado e descobrir o último dia do mês. Então, hoje, pessoal, eu trouxe pra você duas dicas. Na verdade, quatro, né? Último dia do mês e dia da semana. Onde você vai utilizar a função texto ou formato personalizado. Ou ainda, você pode utilizar pra trazer o último dia do mês a função fim mês. Como também pode utilizar o recurso da alça de preenchimento. Escolhendo pra ele preencher com os meses. Ok? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o teu joinha. Ele é muito importante. Eu só tenho a agradecer, do fundo do meu coração, a tua participação aqui no canal. Ok? Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! 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 Tchau!